Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks de metal do Flamengo é nação rubro-negro recebe o seu Ducks aí de presente em primeira mão a imagem do cartão postada pelo BRB aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube nós estamos também no altarrendablog.com.br no Instagram e no TikTok com vocês pessoal, para quem não conhece nosso clube nós temos o clube do clubinho que é o clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail o grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo já no grupo Black Card Luxo nós temos o grupo do WhatsApp o grupo Diamante o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas esclarecer alguns assuntos diretamente comigo caso você queira entrar no grupo é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581 falar com o Edinho que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos o BRB acaba de lançar na sua página do BRB Ducks Experience o Visa Infinity Ducks do Flamengo Nação Fla o novo clube do Flamengo diretamente para você o cartão do Flamengo Visa Infinity Ducks tem os benefícios e características semelhantes ao Casacor e o Eurobike e agora o Flamengo Visa Infinity Ducks chega com tudo com essa imagem do cartão olha o urubuzinho na imagem do cartão que bonito ele preto com esse símbolo vermelho escrito Visa Infinity logo do lado esquerdo do cartão BRB Ducks aí do lado direito a marca do Flamengo muito bonito por sinal apesar que eu não gostei desse pássaro aí do urubuzinho na frente do cartão ficou bem vermelho preto ficou uma coisa bem bem puxada para o cartão e por ser um cartão de alta renda ele deveria ser um pouco mais clean mas a nação Fla deve ter gostado quem é flamenhista de verdade com certeza gostou apesar que o Sicredi lançou um Visa Infinity Verde e o palmeirense do Clóvis não gostou não ele achou que o Visa Infinity tinha que ser preto então pode ser que o senhor tenha gostado e não gostado mas eu achei bonitinho sim vamos lá no nosso blog alta renda blog nós divulgamos para vocês esse cartão essas imagens já estão disponíveis na página oficial do BRB do clube nação Fla do BRB e vamos conhecer os benefícios do cartão então do BRB Ducks o cartão BRB Ducks do Flamengo tem anuidade R$ 1.980 e ela isenta anuidade por gastos mensais se você gastar entre R$ 20.000 a R$ 34.999 você isenta 50% da anuidade do cartão para gastos iguais ou superiores a R$ 35.000 você isenta 100% da anuidade do Flamengo Visa Infinity Ducks anuidade R$ 1.980 em 12 vezes tá certo? os 3 primeiros meses anuidade é grátis depois do quarto mês ou você gasta esse valor ou paga a anuidade tá ok? o cartão ele tem 4 pontos a cada dólar gasto que nunca expiram e o cartão tem acesso ilimitado a sala VIP do lounge aqui para o titular os 4 cartões adicionais grátis e 3 convidados ilimitados na sala VIP do Priority Pass o titular os 4 cartões adicionais grátis e 3 convidados ilimitados por visita no Dragon Pass Visa Airport Companion o titular os 4 cartões adicionais e 3 convidados ilimitados por visita sala VIP BRB co-work VIP Club e sala VIP BRB todas ilimitadas para os clientes e Ducks tá? lembrando que são 4 cartões adicionais inteiramente grátis bem o cartão tem os pontos que a cada 1 dólar gasta os pontos no que expiram junto a nação mais do Flamengo né? o mais nação Flamengo você não tem a validade dos pontos os pontos nunca expiram tá? o cartão vem consigo também 3 meses de isenção na anuidade trazendo pra você uma degustação do cartão do Flamengo Visa Infinity Ducks o BRB postou esse vídeo na sua página oficial do Instagram e também falando que uma enquete né? de como seria o cartão do Flamengo naquela ocasião só que depois eles mudaram e colocaram esse cartão que é o do Urubuzinho com a imagem na frente do cartão mas esse vídeo Visa Infinity que eu tô mostrando pra você também foi divulgado pela página oficial do BRB esse cartão que vocês viram aqui no vídeo eu acho ele lindo eu achava que seria esse cartão porque o BRB tinha divulgado ele no Instagram né? e depois ele divulga na página oficial do Ducks esse cartão que você tá vendo aí agora né? e gente é um cartão como qualquer outro cartão de crédito porém melhor né? então nós temos hoje no ranking os melhores cartões de crédito os quatro melhores cartões do banco BRB é o BRB Duck tradicional que é o do banco o BRB é Casa Cor Eurobike e Flamengo né? além disso você tem ali no ranking dos melhores cartões do Brasil nós temos o BRB em primeiro lugar o Centurion do Bradesco América Express em segundo lugar depois vem os cartões do BRB até o Flamengo então nós temos o BRB tradicional depois o Centurion depois nós temos o Eurobike temos o Casa Cor e temos o Flamengo ou seja quatro cartões os melhores no pódio de um a cinco né? o BRB aparece com quatro cartões isso é a primeira vez que acontece na história do Brasil em cartões de crédito né? e a Visa consolidando ser a melhor bandeira no país porque você pega no pódio de um a cinco nós estamos falando que quatro cartões são Visa e um é América Express o Centurion só que se você coloca no ranking de um a dez ou de um a doze nós temos a Visa quatro vezes no pódio de cinco nós temos o Autos do Banco Brasil temos o A Eterno do Bradesco temos o Secred Visa Infinity né? nós temos o Santander o Linta de Visa Infinity tá? nós temos aí cartões Visa que são os melhores do pódio de um a doze né? e aí entre esses que eu não disse o nome estão o Mastercard Black é The One do Personal IT o Mastercard Black Private do Personal IT o Centurion no Santander né? o Centurion no Bradesco então observem vocês a quantidade de cartões Visa que estão entre os melhores cartões e o BRB do Flamengo também entra no ranking dos melhores cartões do país por todos os benefícios que eu expliquei pra vocês aqui pontuação e limitado acessos em salas VIP do Brasil e fora do Brasil cartão Priority Pass físico né? Dragon Pass digital Lounge Key físico ou Lounge Key físico Priority Pass digital né? então assim você tem aí vários benefícios com o cartão e além de você poder comprar no site né? da Nação Fla é trocar pontos por produtos do Flamengo além de comprar ingresso mais barato né? comprar produtos da Nação Flamengo mais em conta então quem é torcedor do Flamengo e busca por esse cartão terá esse cartão Ducks do Flamengo recheado de benefícios né? e você vai viajar com o time do seu coração que você gosta na sua carteira e usufruindo de benefícios que o cartão vai te dar você vai falar olha o que o Flamengo me dá né? de benefícios e realmente é um cartão que tá chegando aí com tudo no mercado a princípio ainda não está disponível para solicitação no entanto no site do Ducks Experience do BRB já aparece o cartão já aparece o site já aparece o nome Salavip já aparece o cartão ou seja dentro de poucos dias você já poderá solicitar e dar upgrade para o cartão do Flamengo a expectativa é que dia 1º de março aconteça já os upgrades as transformações para o Visa Infinite Ducks caso você queira solicitar a princípio a partir de 1º de março pode ser que já aconteça tá? mas não é oficial ainda essa notícia tá certo? para vocês transformarem o cartão pedir o Visa Infinite Ducks o Mastercard Black não sabemos se era possível mas quem sabe você poderá pegar o Black do Flamengo e transformar em Visa Infinite do Flamengo né? muito melhor Flamengo Visa Infinite muito melhor que o Mastercard Black né? no entanto o Mastercard Black se você pegou ele naquela versão ilimitada acreditamos que o Ducks não será porque o Ducks ele tem muitos benefícios arraigados ao cartão que no custo dele de graça ilimitado não se paga então acreditamos que o Ducks não será ilimitado e quem tem o Black se mantém ele dessa forma para não pagar a unidade tá? senão se você quiser transformar em Visa Infinite para ter tudo isso e de graça vai ser difícil tá? então só para alinhar vocês que a princípio não será dessa forma beleza? tá aí para vocês o novo cartão do Flamengo Visa Infinite Ducks aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Sandro Mota um grande abraço Clarice Cristina um grande abraço Heloísa Rodrigues um grande abraço Edna Jacinto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço 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 um grande abraço